Música 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 Esse é o Diego porra É isso Música 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 Então independente do tamanho que a gente for aí, a gente é pequenininho mesmo As vezes a gente é pequenininho mesmo, a gente não precisa ter soberba nenhuma Mas o que a gente pode fazer é ilimitável É ilimitável Maravês pra caramba, fiquei orgulhoso pra caramba Porque eu orgulho de mim Em nenhum momento eu temi Em nenhum momento eu temi Em nenhum momento eu me preocupei com o resultado Mas eu vi o coração de um time de guerreiro ali Música 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 Todos os jogos são jogos muito difíceis Música 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 Valeu, valeu! Valeu, valeu! Bora, bora! Não tem que fazer acontecer! Isso aí, isso aí! Nosso time é um time técnico, um time bom, um time que tem coragem para jogar! Confiança! Bora, bora! Isso! Família, velho! Família! Como é isso aí? Família! Deixa eu te falar aquilo que eu vejo no dia a dia. Primeiramente, Paulinho, nos abençoe, irmão. Se você estreia no campeonato, faça o seu melhor, aproveita a oportunidade. Valver, irmão, você está voltando novamente porque você continua trabalhando, você ficou calado, você trabalhou, você está fazendo humildade, e Deus está te recompensando com essa oportunidade novamente, Paul. Só depende de nós! Fome! 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 Perfeito! Fome! Família! Palavra muito bem colocada, família, rapaz! Foi isso que a gente construiu, foi isso que quem está aqui mais tempo construiu há dois, três anos, então é isso que a gente tem que levar em diante. Uma nova história, um novo ciclo, são 25 jogos, uma página em branco para a gente começar a escrever a partir de hoje, só depende de nós, que Deus abençoe a cada vez. Seja feita a nossa vontade, assine a terra como o céu, ou com nós cada dia da noite, Senhor, vergonha a nossa ofensa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e o Senhor, bendito hoje, a nossa presidência, que a gente é o futuro nosso que é de hoje. Tchau! 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 Essa vitória é 100% toda, 200%, 300% de vocês. 300! Vocês foram gigantes. Estou falando para agradar ninguém não. Nós propusmos uma coisa, comprar ideia e arrumaram. Não é fácil, cara. Vocês compraram. E hoje nós jogamos um jogo, cara. Independente com esse espírito que está. Hoje foi a nossa primeira final, faltam 24. Algo que me deixou muito gravado antes do jogo, foi o que você falou, a família, né? Acho que no jogo esse, foi uma família de verdade. Um corremos pelo outro. E tem que ser assim, rapaziada. E agora em adelante a gente tem que ser assim. Tem que ser forçado ao máximo, porque eu tenho certeza que Deus vai não vencer a cada um de nós. Agradeço muito a Deus, né? Por oportunidade de ter voltado pela bola. Depois de um ano, o professor confiou em mim. Acho que o grupo também confiou em mim. Isso pôde contribuir. Eu acho que é muito comemorar mesmo, rapaziada. Porque é difícil. Uma vitória é difícil. É difícil pra caramba. A gente está sofrendo. Comemora. Humildade. Humildade sempre. Humildade. Uma coisa grande. É contra a confiança. Mas a solução está aqui. O André falou. A solução está aqui. Aqui o pessoal ficou lá. Beleza? Isso aí mora. Vamos cortar o âmbito!